Com suas composições emo-punk e vocais arriscando o screamo, o mechanical romance chegou no cenário do rock em 2000 com letras melancólicas sobre amores, impossíveis, mortes e pensamentos suicidas. Tornando-se um dos pioneiros do estilo musical emo. Durante pouco mais de uma década, a banda desenvolveu muito bem seus trabalhos, resultando em quatro álbuns de estúdio e arrastou uma multidão de fãs totalmente apaixonados que se identificam com o som e também com a aparência e estilo de vida da banda. Hoje temos 10 curiosidades do mechanical romance. Eu sou o Ale e você está aqui no Minuto Indie de Inverno. As letras do mechanical romance foram trabalhadas na melancolia e as primeiras influências do Jared Wey para a expressão da banda foi o ataque terrorista sofrido nos Estados Unidos em 11 de setembro de 2001 com a queda, infelizmente, lá do World Trade Center. O Jared Wey estava estagiando no Cartoon Network lá naquela época e era bem próximo do acontecimento e ele viu de perto corpos caindo lá no edifício. Mano, imagina que bad trip. Então o Jared resolveu escrever a sua primeira música da banda e tratando o que ele viu naquele dia. A música é chamada de Skylines in Third Style. E a música fala sobre... E essa parada realmente expõe a sua experiência diante daquela ocasião. A tragédia também influenciou algumas outras bandas daquela época como o Bruce Springsteen, o Rush, o Block Party e também o Black Eyed Peas. Helena, um dos singles mais conhecidos que fez o Michael Cromance estourar mundialmente foi uma homenagem à avó materna do Jared Wey e o Mike Wey, o seu irmão e baixista do grupo que infelizmente ela faleceu em 2004. O clipe foi totalmente desenvolvido como se estivesse no funeral. Nas imagens do clipe é possível ver um cenário totalmente gótico com bailarinos dentro de uma igreja repleto de candelabros e velas para o funeral da Helena, que era a sua avó. E ao final o Jared Wey e a banda carregam o caixão até o carro funerário. O vídeo realmente transmite com, vamos dizer assim, fidelidade o sentimento de perda dos integrantes. A Helena, a avó deles, foi muito importante para o grupo e juntou até suas economias para ajudar os seus netos e amigos a comprar equipamento para a banda e chegou até a dar a primeira van para as suas pequenas turnês que eles faziam naquela época. Além disso, ela também ensinou o Jared a cantar e também desenhar, meu irmão. Ou seja, é aquela vovózona topzera, tá ligado? Que todo neto queria ter. Os singles Welcome to the Black Parade e Famous Last Words quiseram mostrar a morte de um jeito diferente. Os figurinos e os cenários foram trabalhados para colocar a morte, vamos dizer assim, como se fosse um espetáculo. E para isso foi necessário a utilização de elementos como fumaça e fogo. Durante as gravações do clipe de Famous Last Words, o baterista, o Bob, né, sofreu queimaduras de terceiro grau por ficar perto demais do fogo, né? Em uma parte do vídeo é realmente possível você ver o Bob se sentir incomodado e sair correndo da bateria. Ele levanta a calça e percebe, mano, a queimadura. O Jared também foi queimado nas filmagens, mas assim, não com tanta gravidade. Os single teenagers do álbum The Black Parade atrasou no lançamento devido, infelizmente, ao massacre realizado no Instituto Politécnico de Virgínia lá nos Estados Unidos. Na época, mano, 36 pessoas foram assassinadas no local por um aluno do próprio instituto, né, mano? E aí, obviamente, com a tragédia, mano, a banda, né, foi definida que eles não iam, não ia ser muito bom lançar a parada, porque tá todo mundo falando disso. E assim, uma coisa que rolou, mesmo que a música não apoie diretamente a violência, ela fala sobre as dificuldades da vida, né, dos adolescentes e dessa rebeldia que eles têm contra o mundo em geral. Meio que falando, assim, o quanto é complicado ser jovem. Então, né, ficou definido que o lançamento, na hora, né, poderia dar totalmente errado, poderia ser muito mal interpretado. A música em si é um dos hits da banda e muitos jovens se identificam com a letra, né? Provavelmente vocês já se perguntaram, né, qual que era a origem do nome da banda. O baixista, o Mike Way, escolheu o nome da banda enquanto ele trabalhava numa loja de livros. Ele viu o livro do Irvine Welsh chamado Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance, que significa Ecstasy, Três Mitos de um Romance Químico. O George, que na época da escolha do nome, ele era viciado em antidepressivos e achou que o nome serviria e realmente serviu. Em comemoração pelos seus 30 anos, a revista britânica Kieran fez uma edição especial de aniversário que eligia as 10 bandas de rock mais influentes nessas últimas 3 décadas. Pra surpresa de alguns, né, mas não de todos, uma galera gostou, ou falou assim, mano, que merda essa banda tá aí, como assim? O Mike Caracal Romance estava lá em 5º lugar desse ranking. Eles ficaram atrás apenas de Metallica, Green Day, Iron Maiden e também do Slipknot. Entre bandas também eleitas pela lista foram também Linkin Park, Ozzy Osbourne e também o nosso queridíssimo Foo Fighters. Pra quem não sabe, o Jared Wayne, ele é apaixonado por quadrinhos. Ele chegou até a trabalhar em uma loja de vendas de revista. A sua paixão pelas histórias de quadrinhos foi muito além que ele até criou um HQ chamado The Umbrella Academy. Há 12 anos, junto com o brasileiro, topzera, o Gabriel Barros. E os caras foram tão top que eles chegaram até a ganhar o prêmio Eisner de melhor minissérie em 2008. E esse prêmio é meio que um dos prêmios mais importantes das histórias de quadrinhos. A saga conta com a história do reencontro dos irmãos com os superpoderes após a morte do pai e acabou descobrindo segredos meio que surpreendentes da família. O sucesso foi tanto que acabou sendo até adaptado em série e está no catálogo da Netflix. Temos também pessoas muito importantes no elenco como a Mary J. Blige e também a Ellen Page. E a série já foi até renovada para a sua segunda temporada. Ou seja, meu irmão, vai ver no Netflix. O Jared Wayne em 2007 na turnê Project of Revolution junto com o Linkin Park e outras bandas deu um beijo no então guitarrista do Frank Yaro por mais que não tenha sido nada demais, né? Mas assim, os fãs simplesmente surtaram e a partir de ali, né? Eles começaram a chipar os dois. A parada começou a ficar até meio séria que os fãs até criaram um nome meio que único, né? Para a dupla, né? Freeride. É meio difícil de falar. Era até meio que possível você ler fanfics na página Spirit Fanfics. É possível ler 157 histórias sobre o casal. Uma chegando em até 36 capítulos. Mas assim, nunca houve uma confirmação por parte dos integrantes sobre esse possível envolvimento aí. Contrariando os fãs, o Jared Wayne se casou em 2007 com a baixista do Mindless Selfie que é a Lindsay e eles estão juntos até hoje. E o guitarrista do Frank Yaro também se casou em 2007 com a sua BFF a sua amiga de infância a Jame Anesto. O Michael Cromance sempre teve um envolvimento com o teatro até mesmo o Jared que já declarou essa ligação entre o Michael Cromance e o teatro que você vê muito bem clara essa parada, né? Para uma pequena participação nos vocais de mama a banda recebeu ninguém menos que a atriz ganhadora do Oscar a Liza Minelli que se eternizou no cinema como a dançarina Sally Bowles no filme Cabaret. Ela emprestou a sua voz para uma parte da música onde ela interpretava a mãe de Jared Way falando que se ele a chamasse de sua querida talvez ela não cantasse uma canção. No final é possível escutar a Liza chorando ao fundo. O integrante do Jonas Brother o Joe Jonas ele divulgou recentemente um possível retorno do Michael Cromance e isso se deve porque aparentemente o Joe escutou o ensaio do Michael Cromance em um estúdio em Nova York quem acompanha a banda conhece toda essa história sobre o retorno do Michael Cromance enfim ficam alimentando essa possibilidade de retorno mesmo os fãs sabendo dessas diversas teorias rumores e também pronunciamentos dos próprios ex-integrantes. Em 2016 também tiveram um boato sobre o retorno devido ao relançamento do The Black Parade que rolou agora em 2016 que trazia 11 faixas dentro delas algumas demos inéditas e gravações de pré-produção do disco. Após essa ilusão a poeira meio que baixou e o assunto meio que estava encerrado porém mesmo após 6 anos do fim da banda especulações como essas sempre vem ganhando força devido a reunião dos integrantes com a reunião do Frank Iro e a do Ray recentemente. Cria sempre uma expectativa para a junção do grupo obviamente quem não quer ver a galera de volta se haverá um retorno a gente não vai poder saber mas com essas novidades que vem surgindo é que podemos acreditar nesse possível revival dos caras. Rapaziada então espero que você tenha gostado desse 10 curiosidades já comenta aqui embaixo qual o artista que você quer ver aqui no próximo 10 curiosidades não se esquece de inscrever no canal ativa todas as notificações para você não perder nada aqui vídeos de segunda sexta às 19 horas se você quer ver o resto dos episódios do Minuto Injun de Inverno clique no cardzinho que temos uma playlist topzera para você e também me segue lá nas redes sociais arroba Minuto Indy para você ver tudo que está rolando aí fechou? E é isso aquele beijo na bunda e tchau